Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E é isso, Balde, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no meu Tobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão para todos os símbolos do mês de abril para 2017 E antes eu quero explicar que as previsões do mês que eu lanço aqui no canal Tirando dúvidas de muitas pessoas E eu lanço apenas a mensagem Do que não precisa de tanta produção Porque é um conteúdo que vence Ele vence, ou seja, no final do mês ninguém assiste mais o vídeo E o vídeo fica parado aí no Youtube Ou seja, não tem para quem eu trazer tanta produção e um vídeo Que vence após determinado tempo Para ele ficar parado aí no tempo Eu digo isso porque eu já vi comentário aqui Da pessoa perguntando cadê a imagem, cadê o efeito, cadê o efeito sonoro E a minha resposta é essa, tá? Porque não precisa de tanta produção Para um arquivo que vence para ficar parado no tempo E eu trago muita produção quando é um conteúdo Que ele vai ficar aí por bastante tempo Igual o horóscopo do ano de 2017 Que vai ficar por um ano E decorrer do ano Muitas pessoas assistem O Kama Sutra de horóscopo Que é para sempre A combinação de signos também Porque é para sempre Esse tipo de vídeos Sim, compensa fazer Uma mega produção em cima das edições Enquanto outros quadros meus aí também Que o de cidade vai ficar para sempre Então esses de notícias Horóscopo do mês, a semana, do dia Eu não faço com tanta produção por esse motivo Mas sim com qualidade e uma edição agradável Ok? E sempre quando eu lanço a previsão do mês Eu sempre trago o primeiro vídeo Que nesse caso é esse Que é uma mensagem para todos os signos, tá? Para eu não ficar precisando falar A mesma coisa em cada signo Porque afinal de contas São 12 signos Só foi um avisozinho Para quem me acompanha aí E ficar sempre informado Como funciona os quadros aqui do canal Ainda mais esse Que é o quadro de maior audiência Aqui no canal, beleza? Então sem mais enrolação Vamos lá! Previsão para todos os signos Do mês de abril de 2017 Abril é o mês que o sol da primavera Traz energia não só à natureza Mas também inocentemente a todas as pessoas Só olhar para a natureza que tem por si mesmo Um efeito muito positivo sobre o seu humor O péssimo dos seus meses de inverno Será rapidamente esquecido Este mês, portanto É muitas vezes descrito como muito feliz E claro As estrelas confirmam este ditado Com a sua posição vantajosa O horóscopo para o mês de abril de 2017 Diz que as pessoas vão sair-se bem Na sua vida pessoal Se no início deste ano Viverão algumas depressão Neste campo Finalmente as pessoas começam a viver Além disso Podem esperar momentos de alegrias E boa saúde Então é isso seus baldes Muito obrigado por ter assistido este vídeo E esta é a mensagem de previsão Para todos os signos do mês de abril de 2017 E que a bagaceira de vídeo vai começar E tem muitos outros quadros Que eu acho que você que é novo aqui Não viu ainda E onde eu falo de outros temas de horóscopo Aqui no canal Para mais vídeos como este Este quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal E se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui E se inscrever